Corre aos 81 anos a apóstola Itioca, essa aí que você está vendo, para você que não conhece, ela poderia estar certo, mas antes de prosseguir aqui querido, veja isso daí. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa, você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? Isso mesmo meu irmão, Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esse site e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível. Usando apenas o celular da sua casa e ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber o mini curso gratuito só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo, sério gente. Aproveite, aproveita essa oportunidade porque a resposta de Deus para sua vida financeira... Dizendo levanta-te, vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Fugiu Jonas o profeta fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Este homem fugiu da presença do Senhor. O que que tinha em Nínive? Jonas deve ter pensado assim, misericórdia, Deus está me mandando para aquela cidade? Aquela cidade dos Babilônios? Aquela cidade onde está é adorada? Eu não vou não, eu vou no meio daqueles que fazem sacrifício humano, sacrifício de crianças, no meio daqueles feiticeiros macumbeiros. Não, eu não vou não. Eu, hein? É muito complicado. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. O Senhor está nos chamando para uma tarefa. E alguns de nós vamos ter a mesma tentação de Jonas. Não, é difícil demais. Eu vou falar de um assunto aqui, meio antipático. Olha, sempre eu faço isso, né? Sempre eu faço isso. Porque nós podíamos sair hoje daqui dizendo, glória a Deus, saímos de uma fase, estamos entrando numa fase, foi uma travessia, agora é um novo tempo, agora é um novo dia, um novo alvorecer, que coisa gloriosa. Só que, irmãos, o novo alvorecer vai depender da tomada de posição de cada um de nós. Irmãos, nós temos vivido os últimos dez, doze anos ou mais de profecia. Deus falando sobre o grande avivamento que ele faria nesse lugar. A transformação da nação que ele faria neste lugar. Transformação de cidades. Mudanças que ele traria. Verdade ou não é? Ai, eu quero ouvir. Verdade ou não é? Amém? Você crê? E por que que aparentemente a coisa está pior? Irmãos, eu quero ouvir Deus. Quero obedecer a Deus. Mas nós temos que abrir os nossos olhos para ver o que está acontecendo nessa nação. Aqueles que estão no poder, tem um projeto, tem um programa. Você sabia? E eles não vão desistir facilmente do seu programa e do seu projeto. Eles querem transformar o Brasil para uma outra coisa. Não uma nação de avivamento. Porque esse projeto saiu do inferno. Mas Deus tem o seu projeto para nós. Agora, nós temos que ouvir direito e verdadeiramente dizer, Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Vocês estão entendendo? Ah, não vou lá não. É muito complicado. Eu não vou conversar com o nosso prefeito. E eu também não vou falar com essas pessoas encarregadas da segurança. Ou disso, daquilo. Afinal de contas, não tenho nada a ver. Porque eu sou da igreja. Vocês estão me ouvindo? E se Deus mandar você falar ali com o prefeito da cidade? Ou com alguns policiais? Isso também não é chamado de Deus? É? 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 Mas muitas vezes nós não queremos. Vocês estão entendendo? Porque é muito complicado. Isso nos compromete. Eu vou perder a minha reputação se eu começar a envolver com determinados assuntos dessa cidade. Estão me ouvindo, irmãos? Amém? Ou alguns estão dizendo, eu tenho que verificar onde é que eu estou. Qual é a minha posição. Porque já teve muita gente se aventurando a fazer. Saíram apanhando. Eu não vou me aventurar. Porque eu não vou ser retaliado. Isso é outra desculpa. Estão me ouvindo? Só que Deus mandou. E nós vamos ter que enfrentar. Jonas disse, eu não. Eu, hein? Eu, hein? No meio daqueles babilônios, daquele povo iníquo, daquele povo corrupto, eu não vou falar. Deus mandou dizer que a cidade de Nínive seria transtornada, seria destruída. Mas eu não vou. E ele pegou o navio e foi para a direção contrária. E o vento começou a soprar. O vento começou a soprar. Estão me ouvindo? E a nau começou a balançar. E o povo começou a tomar providências. Em primeiro lugar, começaram a jogar todas as coisas que estavam por lá. Eu estou adiantando, né? Vamos lá. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. O povo também é desesperado, né? Dá para ver o desespero deles? Né? Cada um clamava ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Irmãos, eu não vou falar certas coisas de uma maneira clara. Mas para o bom entendedor, meia palavra basta. Vocês sabem que aqueles que estão no poder têm um projeto, não sabem? Você sabe qual o projeto, não sabem? Transformar essa nação numa coisa que não é Brasil. Vão até mudar, estão pensando até em mudar a cor da bandeira. De verde e amarelo para uma outra cor. E estão chamando isso de grande salto. O que faremos nessa nação? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E tem todo um projeto. E confiaram muito de que a economia iria de vento a poupa. Eles iriam crescendo, crescendo, nós iríamos crescer, não. Este ano passado, este ano, nós decrescemos. Aliás, não posso dizer decrescer. O crescimento foi mínimo. E todas as estatais tiveram os seus problemas, porque foram mal administrados. Pessoas não competentes se envolveram em determinadas coisas e nós estamos mal das pernas. Vamos ouvir isso aí, em nome de Jesus. E algumas pessoas, alguns estão dizendo, cuidado, nós estamos, eu vou colocar algo assim que você pode se assustar. Nós estamos às vésperas de uma guerra civil. Né? Isso é um boato que corre por aí. É, pois é, a Neuza veio exatamente para jogar a água na fervura, né? O pessoal estava recebendo, recebendo, recebendo esperança, agora ela vem com essa história. Mas, irmãos, nós temos que ouvir Deus. Nós temos que ouvir Deus. Nós temos que enxergar qual é a nossa realidade. Entende, irmãos? Por que que eu estou falando isto? Porque a solução de todas estas coisas que eu estou falando, rapidamente, não está na mão do presidente, nem na mão do senado, claro que eles têm a sua parte. Eu vou explicar. Eu creio que vocês já sabem disso. Dos deputados, da polícia. Nem da polícia federal. Nem da FBI. Porque a solução de certas coisas está no meio do povo de Deus. Está na tua mão. Mas você tem que se posicionar. Você vai sair daqui com um programa de intercessão, arrependimento por esta nação. Irmãos, nós estamos ouvindo muitas profecias, desde 15 anos atrás, 17, 18 anos atrás. Mas olha só. Agora chega Cindy Jacobs, que é uma mulher que tem acompanhado a nossa história, a nossa trajetória, a história do Brasil. E tudo o que ela disse, verdadeiramente começou a acontecer. Estão me ouvindo? Já há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E agora em março deste ano, ela vai para uma conferência de diante do trono. E aí ele diz assim, Deus está dizendo que ele vai nos dar, vai abrir uma janela de oportunidades. E ele vai derrotar o principado da corrupção. É o que nós queremos. Temos orado e jejuado para isso. Vai derrotar o principado da corrupção e da miséria. Porque onde há corrupção há miséria também. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Vocês não gostaram? Amém? Só que ela disse uma coisa. Amém? Vamos dar. Se esta palavra é do Senhor, só que isto aqui custa. Irmãos, isso não vem de graça. Sabe o que ela falou? Por isto mesmo, irmãos. O Brasil tem que clamar dia e noite. De noite e dia por essa transformação. Ah, então, grupo de intercessão que se vire. É você que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso. Vocês estão entendendo? Nós temos que ficar grávidos, obcecados por algo de extraordinário que Deus quer, que é a derrubada do principado de corrupção, derrubada do principado da miséria. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Nunca esqueça que a profecia, a palavra profética é sempre condicional. Estão me ouvindo? Alguém chega e pode dizer assim, escuta, mas Deus não prometeu que ia sarar a nossa terra? Só que sarar a nossa terra é o final de um longo, que todos vocês conhecem. Já ouviram 20 mil vezes sobre esse versículo. Se o povo que se chama pelo meu nome. Onde é que está o povo que se chama pelo nome dele? Amém? Se o povo que se chama pelo meu nome. Ele não falou dos governadores, não falou dos vereadores, nem dos deputados, nem dos senadores. Nem da polícia. Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar. Se converter dos seus maus caminhos. Misericórdia. Quer dizer que o povo que se chama pelo nome dele tem coisa errada, né? Ai, eu estou assustada. Você pode dizer, mas irmãos, nós estamos assustados. Porque o povo que se chama pelo nome dele está numa situação tão vergonhosa. Que às vezes nós falamos assim, misericórdia. Afinal, estamos na igreja ou estamos fora da igreja? Compreende? O Egito está aqui dentro. Trouxemos o Egito quando atravessamos a fronteira do Egito para a terra prometida. E nós não mandamos embora aqueles sinais resquícios do Egito. A nossa carne. Entende? Então, se nós se humilhar, orar e converter-se dos seus maus caminhos. Então, nós temos que começar. Tudo bem? Não é? Ele disse, ele ou virá dos céus e sarará a nossa terra. Quanto nós temos feito disso? Porque, olha, nós falamos mal dos que desviaram as verbas. E ainda você diz assim, meu dinheiro foi desviado. Teu dinheiro foi desviado. Mas dentro do corpo de Cristo, no meio do povo que se chama, pelo meu nome, pelo nome do Senhor. Quantos estão desviando o dinheiro do Senhor? Se isso não te tocar, muito bem. Mas se tocar, você vai ser o primeiro a confessar e se converter desse mau caminho. Vocês estão me ouvindo? Porque através de toda a sua corrupção, do teu roubo, da tua mentira, da tua prostituição, da tua rebelião, o que está acontecendo? O inimigo está entrando no nosso meio para dominar, controlar e ter todo o poder e controle e autoridade sobre as nossas vidas. E nós perdemos a nossa autoridade diante do mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é? E eu não estou falando isso aqui para dizer, está vendo? Nós não prestamos, não é isso não. Nós temos um Deus maravilhoso. Eu sei que a tua vida já foi transformada em muitos aspectos. Mas nós vamos ter que fazer mais. Em nome de Jesus. E lembra? Mais dois anos de estreito. Nós para chegarmos àquele outro lado, Onde verdadeiramente veremos alguma coisa acontecendo. Nós vamos nos submeter a esse lugar estreito. Que é o lugar de confissão. De arrependimento. De transformação. E de posicionamento. Tudo aquilo que você já sabe que deveria abandonar, que ainda não abandonou. Ou tudo aquilo que você não conseguiu vencer, agora você vai ter que tomar uma posição e fazer. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Amém? Porque irmãos, você não foi chamado. Você não é o reino de sacerdotes? Nós não somos reino de sacerdotes? Amém? Quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Isso mesmo. Você é sacerdote. Sacerdote diante de quem? Escuta, em favor de quem? Hein? Espera aí. O sacerdote trabalha para Deus em favor de quem? Povo. Onde está esse povo? Por que você vai trabalhar? É o povo da igreja? Povo da igreja? Não. Então, você é sacerdote para intermediar entre você, entre Deus e o mundo? Diga, eu sou sacerdote. Eu fui chamado por Deus para desenvolver o papel sacerdotal. E eu quero desempenhar esse papel. Entre o Senhor e o mundo. O mundo precisa da minha oração. O mundo precisa da minha intercessão. Não é a igreja. A igreja sou eu. A igreja precisa de santificação. Mas o mundo precisa da minha intercessão. Da minha oração. Tudo bem? O mundo precisa das suas lágrimas, irmãos. Aleluia! Para você hoje estar sentado aqui. Alguém orou. Alguém chorou. Alguém fez jejum. Né? Agora nós vamos ter que fazer isso com o povo lá de fora. Para que verdadeiramente o Brasil seja visitado de maneira extraordinária. Agora, vem cá, vamos lá. Irmãos. Nós estamos falando tudo isto aqui porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. E você conhece quem é o teu Deus. Não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Não há nada, 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 impossível. Mas isso vai depender de você. E hoje, Deus está derramando essa visão no teu coração. E nós pedimos para que o Senhor coloque o fogo no teu coração. Para poder verdadeiro. Cada um de vocês possam se transformar em verdadeiro intercessor. Como você viu, há alguns anos atrás, Deus já tinha aberto os olhos dela. Deus já tinha abrido os olhos dela para que ela visse o que iria acontecer. Quais eram os planos dessa córdia para o nosso país. Infelizmente, os planos continuam a todo vapor. Nós precisamos apegar em Deus para que Deus nos livre dessa córdia. Mas, enfim, que Deus abençoe a família da grande apóstola Neuza. Que Deus abençoe a todos vocês.